Estamos aqui prontos para a sua espera, nesse dia 29, o fim do sofrimento, o dia do decreto. Nesse dia, o problema que está na sua vida, ele vai ter um fim. Eu quero chamar a sua atenção para nesse fim, dia 29 de janeiro, o último domingo do mês de janeiro, você estar presente, você e a sua família, para que a sua casa seja adençoada. Nós, como da Terra V, estamos finos nesse decreto. Fim ou não? Fim! Fim! Estamos agradando você nesse dia especial, às 7 horas da manhã, ou 9 e meia, ou 3 da tarde, ou 18 horas. E vamos agradar você e a sua família. Deus abençoe e até lá!